Rodrigo Santana celebra o bom desempenho do Remo e justifica mudanças, aumentaram o poder de fogo. Concentração. Essa foi a palavra que, segundo o técnico Rodrigo Santana, pode descrever o Remo na vitória sobre o Londrina por 3 a 0, neste sábado dia 17, pela Série C. Segundo o treinador azulino, as mudanças realizadas na equipe que começou jogando foram pensadas com base em várias análises feitas do adversário. No entanto, elas só deram certo porque os atletas estavam mentalmente fortes para o duelo. A equipe do Londrina tem um contra-ataque forte. A característica principal deles é aguardar o adversário e sair rápido para a frente. Nosso objetivo era dar uma circulação mais rápida no setor defensivo para cansar os atacantes deles. Assim, na hora que eles roubassem a bola, estariam com a pena pesada. Nosso nível de concentração foi muito alto, então todos estavam preparados. Tivemos uma semana ótima, mas acho que foi o nível de concentração que foi determinante, explicou. A principal alteração na defesa do Remo foi a escalação de dois laterais esquerdos de ofício, Sávio e Raimar. Segundo o Rodrigo Santana, essa estratégia não só reforçava a defesa azulina, como também aumentava o poder ofensivo da equipe nas laterais, áreas mais vulneráveis do adversário. A gente nunca abriu mão da saída de três, mas trocamos as peças para dar mais qualidade para esta saída. O Mondrina tem dois volantes muito fortes, então teríamos dificuldades de jogar por dentro. Nos optamos pelo Rafael Castro na direita e trouxemos o Sávio para uma posição de maior construção na esquerda. Isso deu certo, já que o time ficou leve e teve volume ofensivo bom, disse. Agora, o Remo foca na última rodada da Série C contra o São José RS. O jogo será realizado no próximo sábado, dia 24, no estádio Francisco Novelleto, em gramado sintético, o que pode dificultar o desempenho da equipe azulina. Para que o elenco não seja pego desprevenido, Rodrigo Santana disse que já solicitou à diretoria remista que os treinos da próxima semana não sejam realizados em gramados naturais. Futebol na grama sintética é quase outro esporte. A bola que sa mais e fica mais veloz. A cobrança de bola parada, inclusive, é diferente, porque a superfície de atrito é outra. Sabemos que, apesar do São José ser o último colocado, faz boas partidas em casa e venceram o São Bernardo por 3 a 0 na rodada passada. Pedi pro Sérgio Papelin, executivo de futebol do Remo, um campo sintético para treinar essa semana. Acho que com duas ou três sessões de treinos a gente não vai ser pego de surpresa quando jogarmos fora de casa. O intuito é que a gente atue da mesma forma, se impondo, para conquistar mais uma vitória, finalizou. Este foi o vídeo de agora com a entrevista do técnico do clube do Remo. Estamos aqui todos os dias para trazer sempre as notícias para você. Em breve, teremos mais informações. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.